olá pessoal bem vindo ao meu canal e vega eletrônica caixinha que réplica jbl não está carregando pode ser que tenha dado uma pancada aqui e tenha soltado aqui dentro pois aqui o conector zinho ele não está quebrado está inteiro talvez tenha soltado lá dentro acontece muito essa caixa que eu não sei o modelo dela ao certo um pouco menor que a charge não sei o modelo certo dela parte metálica que as outras estão pano até uma parte metálica para abrir ela faz um alavanquinho aqui para tirar essa parte vem aqui também do outro lado a mesma coisa que faz ela aqui ó só essa parte metálica sagradinha lateral movimento anti horário nem sai facilmente tirar que os pés de borracha que só tem uma tira os dois pés para poder abrir vai ter que descolar aqui a metade a borrachinha que ela tá colada eu só descola a metade a metade não precisa mexer para poder abrir só descola um lado só tirar seis parafusos será que esses parafusos mas já abre e vou ver conectar esse conector depois de tirar daqui os parafusos pessoal preste atenção a posição aqui no desenho que quando abrir isso aqui essa peça ela cai você pode colocar em invertida que soltou os parafusos soltou que as laterais ele abre fácil assim que eu já caiu cai fácil os alto-falantes também eles saem fácil do lugar após ter aberto é a sua caixinha deram mais barrada aqui nesse conector ele não quebrou realmente ele quebra aqui dentro esse conector zinho que ele está inteiro ele só se soltou as trilhas aquelas chegaram a erguer e quebrou as trilhas então aqui vai ficar ruim de soldar uma solução aqui ó pra você saber onde você solda nessa posição o primeiro terminal aqui vai pegar um fiozinho esse fiozinho que ele é esmaltado isolado do primeiro aqui do lado esquerdo vai soldar aqui o negativo na carcaça aqui do cartãozinho e o último aqui desse lado vai precisar um pouco de prática soldar o fiozinho aqui no terminal que onde entra o positivo positivo aqui você vai trazer o fiozinho e vai soldar aqui bem nesta pecinha se chama diodo fica mais fácil você soldar aqui o que você tentar fazer a ligação aqui que essas três aquelas são bem fraquinhas e é ruim de soldar essas três pequenas elas são bem frágeis então desta forma pegando fiozinho pegando aqui o primeiro solda no negativo e aqui o primeiro do lado direito solda aqui no positivo vai passar aqui por este diodinho e vai fazer a carga da bateria caso o seu tenha quebrado só que tenha quebrado tenha saído fora eu tenho um outro vídeo também vou deixar aqui na no cartãozinho aqui no vizinho ele explica bem também que você pode colocar um fiozinho no lugar deste conector caso o seu conector não tenha quebrado só tenha se soltado como este esse conector está bom você pode fazer dessa forma que fica mais fácil do que emendar aqui os fiozinhos o que acontece você vai perder os contatos aqui você vai perder mais a principal função aqui é a carga da bateria então você não vai fazer a utilização desses terminais do meio pode ser feito desta maneira ligando apenas que os dois da ponta agora que o fiozinho que já está colocado vai fazer a carga normal da bateria que na hora de fechar essa caixinha dá um pouquinho trabalho se deixar aqui um fiozinho ela não fecha encaixa um encaixa que eu da volta com os fios aqui do alto-falante esse fiozinho aqui ele precisa entrar aqui por trás você põe a plaquetinha aqui tem aqui umas guias coloca aqui na lateral o fiozinho aqui pra dentro que eu tenho as guiazinhos encaixam essas guias ela não fecha aperta pra dentro e aqui tem um espaço tem um espaçozinho aqui é que o fio entra dentro se fio que não entrar aqui dentro esta caixinha não encaixa direito se você tem que ficar aqui neste vãozinho a gente que é agora você pode fechar aquela engata certinho se ficar o fio aqui ela não fecha vai ficar o espaço e antes de fechar você coloca aqui a tecla prontinho o gato fio certinho em outra parte que ela engata fácil depois de ter encaixado os fios certinho colocar outra parte aqui prontinho é um pouquinho mais fácil foram mais chata de fechar do que abrir agora passou uma colinha aqui em volta pra dentro uma colinha aqui se eu tiver pode ser colater nas mesmas cola de madeira ou uma dupla face também pode cortar um pedacinho e colocar aqui uma dupla face agora que não tem mais segredo só colocar os parafusos de volta encaixa a chapinha que encaixa em baixo você dá uma apertadinha nela encaixa aqui o outro lado prontinho a sua caixa está fechada e arrumada para fazer o nosso teste colocar aqui o carregador não estava acendendo agora está acendendo ali a luzinha vermelha sinal que está carregando então é isso aí pessoal espero ter ajudado em alguma coisa então é isso aí valeu obrigado e aí 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 e aí